Por que não luta a sério? Ou vai ver que você tá lutando e eu é capaz de se defender? Ha! Eu sou o melhor redor do mundo! Aqui no canal, aqui com a nossa gameplay aqui do Resident Evil 4 Remake. Mas caso se você não tenha acompanhado a série, pelo menos alguns dos vídeos anteriores, o vídeo mais recente entre eles vai estar aparecendo aqui em cima no card, junto com uma playlist dos outros vídeos dele, beleza? Bom, vamos voltar, eu também acho que vou estar um pouquinho desacostumado, que já faz tanto tempo que eu não tava julgando, né? Por conta de um dos negócios pessoal meu, mas vamos lá. Polero Akondorum, eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada, mas a BB Águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Kondorum, tá indo. Beleza. Se eu pouco me engano, se eu não estou enganado, né? Porque já faz muito tempo. Aqui a gente apare... Era... Aquele cara grandão... Eu esqueci, mas era um cara grandão, assim, que apareceu, né? Falando que recebeu o dom, coisas assim, né? Esqueci o nome dele, mas eu sei quem é. Eu esqueci agora de cabeça. Aí a gente tinha... Ele não matou a gente, mas... Vamos continuar, né? Qual que era o botão pra... Ah, não. Peraí, qual que era o botão pra correr? A R1, ok. Se eu pouco me engano, acho que aqui não tem ninguém, né? Ou eu matou... Ah, tá. Beleza, então... O MGS igreja, né? E cachorro aqui? Ah... Isso aqui é um pouco lá da... Daquela cena aí... É, será que com faca eu consigo fazer isso aqui? Ah, tô sem faca ali. E agora é pra reparar. Ah, vou salvar, né? Coitadinho do cachorro. Ah... Oxe, eu fui... Pelo... Tá bom. Se cuida aí, amigo. O seu... Ah, onde eu fui pego agora que eu queria saber? Ah, ali, ó. Não tinha anotado aquela ali. Vai tá. Deixa eu apertar aqui... Mas só de que a igreja... Ah, tá, tá. Deixa eu apertar ali. Não, não. Esse aqui. Vamos lá. Vendo o portão. Caraca, tem uma coisa que eu tinha esquecido. Como é que eu jogar era bem bonito. Rapaz, meu céu. Não tem uma lanterinha, não? Eu tinha... Eu tinha quase certeza que eu tinha uma lanterna. Ele aqui. Ok. Munição. Você é bem-vindo, né? Vamos ver... Pode só continuar aqui, né? Ai, tem um cara meio lindo. Espero que não jogue dinamite aqui. E também tem que achar alguma faca aqui, né? Tem que lembrar disso. Pelo menos aí pra virar um ninja lá. Pra desviar de tudo. Aquele vídeo lá foi engraçado. Ai. Nossa. Caramba. Meu Deus. Ai, agora seria bom uma faca mesmo. Ai, meu pai amado. Agora que seria bom uma faca mesmo. Eu acho que vou ter que ficar andando assim em volta pra não ser pego. É pra não ser pego e não morrer, né? Cadê um... Um pedaço aqui, né? Ah. Morre. Caramba! Não morreu. Oi. Nossa, quase. Pera aí. Como que era para... Tinha um modo rápido aqui, né? Ah. Aqui, ó. Não sei se é uma boa ter que usar isso aqui agora, mas eu... Oh, mano. Eu acho que a gente pegou. Caraca. Ai, caramba. Ah, ou com cura também, né? Se eu for comigo mesmo. É, cobrou. Vou estar a chegar na arma normal, porque... Oh, meu. Poxa, cadê? Cadê? Opa! Aí, morreu. Caramba, agora... Fechou outro lugar então, né? Opa! Ah, que... Nada mal, hein? Tá. Parece um som de dinamite. Ah! Vamos ver se não tinha alguma coisa que eu deixei atrás aqui, né? Vou ficar um pouco de longe aqui. Espero que aqui não tome dano. Ah, eu podia ter usado isso contra ela. Ah, né? Deixa eu parar. Hum... Será que tem alguma coisa que eu posso ter deixado aqui até pra eu poder pegar de volta? Opa! Opa, pera. Ah, não, né? Só... Agora tem que ver algum jeito de eu ir pra... Como é que fala? Que lugar ali. Que agora é passagem bloqueou tudo. Não. Mas aqui também não tem... Nada. De erguinho, nada. Eu tô ouvindo, tipo, algum som, mas... Não, acho que não. É que nas casas dá pra... Tá. Hum... Acho que se for aquele lado ali, eu acho que vai dar. Eu espero, né? Então... Acho que dá, né? Se tem um bicho ali pra contar que tem alguma coisa. Hum... Ah, aqui tem um... Tinha um negócio que podia fazer pelo menos na demo. Não sei se removeram ou não. Que... Acho que se você bater, acho que num negócio de sino ou coisa assim, né? Acho que dava pra pegar um tipo de submetariador ou coisa assim. Não me lembro ao certo do que era. Mas eu me lembro de ter visto de um canal. Acho que foi da... Central Survival... É Central Survival Horror, eu acho que era o nome. Acho que aqui se você... É... Não sei se era antes de tipo, os caras te virem. Aí você podia descer aqui e podia achar uma submetariadora. Não me lembro ao certo se era aqui ou era um outro local. Mas... Era uma região, acho que parecida com isso. Eu me lembro que eu... Havia testado isso lá na demo quando não lançou. Eu fiquei com curiosidade, né? Realmente funcionou. É, tudo pra mim certo. Mas eu acho que eu não usei esse caderno. Um... ... Tchau, tchau.